Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Lirio Gameribon, gente, chegou a semana 2 do evento Metaverso, tá galera? E eu vou ensinar pra vocês como tá ganhando as caixas, tá galera? Então essa daqui é a caixa rosa, tá gente? E é muito fácil, pra quem não é bom em parkour, eu sinto muito, mas gente, eu sei que quem morre na fase mais fácil Tem gente que morre na fase só de andar, é sério Então, se você é ruim em parkour, eu posso lhe dizer, apenas tente Porque pra gente ganhar esse item, a gente precisa passar 18 fases desse jogo E o link do jogo vai tá aqui na descrição, né, como eu sou muito bonzinho Pra vocês estarem pegando a caixa da semana 2, tá galera? E essa caixa dessa vez vai ter o número 2, tá? E não o número 1 Então né gente, bora lá Eu já vou tá pegando, calma aí Calma aí galera Que tá negociando aqui E simbora E eu vou tá passando aqui tudo com vocês E verifica se vocês pegaram o checkpoint, tá galera? Porque tem as vezes que a gente não pega Então sempre passa duas vezes Ah, esses lasers Ai gente, esses lasers Espera, agora eu não entendi, mano Ai, a taxa Olha Vou entrar Galera, vamos perder tempo não, vai Não vamos perder tempo não Ele só tá aproveitando a prainha lá Mas não vamos perder tempo não, né galera? Esticar os braços aqui Nossa Vou esticar o corpo aqui pra gente poder ir, né galera? Porque ainda tem muita fase Gente, tô esticando os braços aqui, ó Super Pra poder passar Porque ainda é muito Ah Que fofinha Gente, esse jogo Eu achei fofo esse jogo, galera Quem achou fofinho esse jogo? Escreve os seguintes comentários Eu achei fofo por causa do unicórnio, galera Que fofo, galera Mano, é sério Vou admitir, mano Muita gente não deve ter achado fofo Mas me respeita, mano Eu achei fofo Ah, estrelinhas vão mudando de cor, galera Que moça, velho Nossa Foco, atu Foco Mano Uma vez eu vi um vídeo de De um cara Que ele melou a boca toda de frango Aí Aí um cara comentou assim no vídeo O cara comentou no vídeo Eu comecei a rir Mas o cara era homem Aí dificulta, vira Por que eu tô fazendo isso? É que eu já nasci assim Por que eu gosto de fazer isso? Então, né, galera A gente já tá quase chegando no final Ah, gente Agora a gente já tá quase chegando Olha o caralhinho Ele também tá no jogo Pra pegar a caixa Já sei Já sei Já sei Já sei Ok Vocês vão fazer essa técnica Sem falta essa técnica, tá, galera? Ó Vai qualquer portal aí, meu irmão Tá 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 Eu já sei Oxe Ah, tá Pensei que ele tá atravessando Então é o último ali O que que é agora? Ah, tá Ótimo Tem que cair aqui GG, galera Já vamos conseguir Já vamos conseguir, galera GG 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 Ai, travou meu jogo Vai ficar assim Tá Vai ficar assim Ok O jogo safado As árvores morrem O jogo safadinho, hein Tá, a soquinha vai deixar O jogo bugado Se andar no meio Fica troço Vamos vir E beleza A caixa vai aparecer GG, galera Consegui É só vocês pisarem É só vocês pisarem aqui, tá, gente? Só vocês pisarem aqui Que vocês queriam ganhar o item E conseguir ganhar o item, tá, gente? Fácil e rápido, né, galera? Então, galera Agradeço a você que assistiu esse vídeo Espero que tenham gostado, tá, galera? E foi isso, tá? Então, a gente acabou de pegar o item, né, gente? Muito fácil Simples e rápido, né? E, tipo É muito facinho Pra quem Não consegue muito Passar parkour Eu peço desculpa Essa culpa não é minha, tá, galera? Mas se você aí É um prosão Do parkour Já vai passando, tá? Eu sou um pouquinho bom Nem esperei Já vim aqui Então, galera Muito obrigado Que eu assisti até aqui E foi isso Tchau pra vocês E valeu! Tchau! Tchau!